Música Feliz Ano Novo! Isso é um filme de produtor, né? Eu comprei os direitos da peça, comecei a desenvolver o roteiro e chegou um momento que precisava do diretor Ah, o Fabinho a gente tem uma parceria já faz tempo e depois desse filme eu não quero soltar nunca mais essa parceria ele é incrível e esse é o primeiro longa do Fabinho Uma festa de Ano Novo que deu tudo errado, mas no fim dá certo Muitas vezes o que acontece, que é o mais interessante tá nos bastidores, tá no banheiro, tá na área de serviço é onde as pessoas conversam, na verdade, nas festas O nosso filme, eu acho que mostra esse outro lado, né? Essa parte seria o negativo da foto, né? O filme circula nos bastidores e a brincadeira é essa os personagens nunca conseguem, a câmera nunca chega até a festa com eles Esse filme tá cheio de segredos, cheio de pequenas explosões dramas descobertas, tesões E virou uma festa, assim, de fato O set é uma loucura, assim, todo mundo fala, todo mundo quer brincar, todo mundo quer se divertir e parece que a gente tá jogando, parece que a gente tá brincando tá fazendo super sério, trabalhando pra caramba, mas tem muito prazer envolvido Ah, certamente Essa festa eu ia adorar, tá aqui Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar Daqui eu sou, daqui eu sou Tchau Tchau Tchau